Não permita a podridão tocar E deixar que venha a solidão cobrar Laços que irão numa colisão rodar E a felicidade para a cobição tomar Não permita a podridão tocar E deixar que venha a solidão cobrar Laços que irão numa colisão rodar E a felicidade para a cobição tomar Ainda me lembro, quem dera eu pudesse voltar no tempo Juro que faria tudo diferente e me esforçaria pra ser um exemplo Desculpe mãe pela vida que levo Só agora seus conselhos entendo Mas acho que tá meio tarde pra mim Faz tempo que uma saída não enxergo O clima tá tenso e nesse momento Eu penso em tempo que eu era moleque Sonhado, queria fazer rap Prometi pro mano vingar com as track O tempo passou e ele manteve o foco Vendo vários humanos virando bandido Infelizmente eu me deixei levar A dinheiro e poder sempre tão envolvido Queria um like no pé, a joia as cara vivem bem Agora vejo que caí na armadilha Dessa vida louca me torne refém Dessa vida que eu mesmo escolhi Ninguém sabe como é e está onde estou Exceto os mano que já estiver aqui Mas lembrei do cria que tava comigo Muito antes de eu cair Focou nos trabalhos, não foi nada fácil Mas hoje deixou sua coroa feliz Cria do morro no rap e era talentoso É o exemplo que meu filho não tem de mim Já que caí na ilusão Pelos que tão de pé ainda vivo A Deus todo dia eu peço perdão Pela guerra infernal que eu fui inserido Se seguisse por outro caminho Talvez pudesse dar o melhor pros meus filhos Talvez não chorasse sempre que lembrasse Do irmão que não tô mais aqui comigo Fazia o que? Esse é o meu universo Sou negro armado num país perverso Se pudesse voltar no tempo juro que teria focado nos meus versos Não permita a podridão tocar E deixar que venha a solidão cobrar Laços que irão numa colisão rodar E a felicidade para a corrupção tomar Não permita a podridão tocar E deixar que venha a solidão cobrar Laços que irão numa colisão rodar E a felicidade para a corrupção tomar Um gostava de andar de bike O outro queria amassar de Nike Um queria descolar um site O outro apenas abordar no paile Os dois gostavam de rimar no mic Só que a diferença é no passado a vibe Enquanto um queria aconselhar a classe O outro só falava de portar e like Quando você olha no olho do furacão Entende que é melhor correr Mas tem quem prefere o corpo na intubação E sente que é melhor ceder Nessos caminhos aparecem Eles oferecem doces ou travessuras Aqueles que agora descem Travessuras, pedra e flores e mais ternura Aos 20 anos de idade não escutou A mãe caiu na cilada Foi pego no roubo direto a cadeia Honra falida fisgada E acabou Que o fundamental nunca faltou Um ato criminal nunca salvou E cada amigo dessa toma assaltou Mas o seu vizinho jamais queria essa vida Trabalhando aduamente e viu Que se fosse inserido nesse meio Era isso que teria brevemente mil Motivos que fazia acreditar Que o destino guardaria sua vocação Três anos de cadeia depois E o outro saiu mas foi pra formação Ficou alguns anos no mundo obscuro Mas não teve pra onde correr Trocando tiros no beco escuro Que o seu final foi morrer Enquanto o outro depois de alguns anos Pois conseguiu apurar Um emprego bacana, esposa e teve filhos Família geriu ao suar Não permita a podridão tocar E deixar que venha a solidão cobrar Laços que iam numa colisão rodar E a felicidade para a coopção tomar Não permita a podridão tocar E deixar que venha a solidão cobrar Laços que iam numa colisão rodar E a felicidade para a coopção tomar Laços que iam numa colisão rodar E a felicidade para a coopção tomar A colisão rodar E a felicidade para a coopção tomar E a felicidade para a coopção tomar